É isso mesmo, Diego. Há alguns dias temos recebido alguns questionamentos da população em relação a como é que está a questão da Covid-19 no município de Cacuau. Devido a isso, procuramos a Ivani no dia de hoje. Ivani, como é que está essa situação? Hoje temos muitos casos em Cacuau ou está controlada a situação? Então, os últimos cinco, seis dias nós estávamos com zero paciente de Covid positivo e zero internados. Ontem, o nosso boletim, nós lançamos como mais dois casos detectados e dois internados, fazendo uma média de oito a dez pacientes em tratamento. Então, assim, desde o período que começou toda a situação do Covid, essa é a época mais tranquila que nós estamos passando. Vários dias sem nenhum caso e, de vez em quando, um caso internado e nenhum óbito. Isso tem melhorado bastante e a gente só quer que as pessoas continuem se cuidando. Então, hoje, o que nós estamos implementando? Quando nós temos um caso positivo, a gente faz um trabalho de manter aquelas pessoas em isolamento, os contatos, para que a gente consiga realmente delimitar o caso suspeito, o caso confirmado com o caso suspeito e os seus familiares, para que a gente não venha a ter um novo aumento de casos. Então, hoje estamos tranquilos, só que tem que lembrar que lá fora, a situação do Covid em outros países não está fácil. Está melhor para nós hoje, mas em outros locais não está bacana. E como é que está a situação da vacinação hoje em Cacó? A procura tem sido grande? Como é que está isso? Na verdade, a vacinação para reforço, ela está faltando muita gente ainda para estar com o esquema em dia. Lembrando que todas as pessoas têm que ter a vacina de reforço e nós temos hoje já a vacinação, a quarta dose para pessoas acima de 80 anos. Por enquanto, ainda a vacinação é feita na policlínica, até as duas horas da tarde, mas já já a gente vai ver se a gente consegue distribuir essa vacinação para as unidades básicas. Por enquanto, ainda na policlínica, período da manhã para adulto e a tarde das 14h e 17h para crianças. E aí, pessoal, essas são as informações referentes à Covid-19 aqui no município de Cacó? As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial.